Rompeu o dia e a notícia que vem do estado de São Paulo é de apavorar a gente e de indignar ainda mais. Apavora porque como cidadão, eu, você, cidadão comum, estamos à mercê de muito bandido. É verdade. A insegurança é grande ainda. Agora, o que indigna é o que o exército fez durante os termos de Bolsonaro, liberando a arma para o tal dos CACs, os caçadores, os atiradores esportivos e os colecionadores. É porque o exército tinha a função de liberar. O jornal Estado de São Paulo traz uma matéria nesta segunda-feira, 4 de março, pasmem, 5.200 condenados por crimes de tráfico de drogas, entre outros, compraram arma legalmente no Brasil, com a autorização chancela do exército. Essa indignação me deixa muito revoltado, porque o governo anterior, do inominável, queria armar todo mundo, mas pelo jeito que ele queria armar eram os bandidos. E passou pelo exército esta legalização. Até quando? Nós vamos ter que aturar essa gente incompetente e querendo armar a população. Armar é a bandidagem, a milícia, pelo jeito. Resumindo, o governo Bolsonaro piorou ainda mais a segurança pública do país, armando traficantes, milicianos e outros bandidos. Falando em milicianos, o advogado Roberto Bertoldo disse, hoje, em uma entrevista para a revista Fórum, que uma deputada afirmou com todas as letras que o mandante do caso Marielle foi o Carlos Bolsonaro, vulgo Carluxo. Uma vez uma deputada me procurou algumas vezes dizendo que o mandante do crime da Marielle teria sido o Carlos Bolsonaro. Foram várias vezes. E eu falava, você tem provas? Ela falou, tem. Eu falei, mas quais são as provas? Ela falou, quem sabe dessas provas é o general Santos Cruz. Eu falei, mas me traz para eu ver até que ponto essas provas têm consistência, exceção, têm musculatura. E ela não me trouxe essa documentação, mas continuava muito incomodada e dizia, foi o Carlos, foi o Carlos, foi o Carlos quem mandou matar a Marielle. Assim como ela dizia também, o Bolsonaro vai dar um golpe, o Bolsonaro quer dar um golpe. O Moro era ministro da Justiça à época. E aí eu disse a ela, e eu falei, ó, por que você não vai conversar com o Moro? E apresenta para ele. Ela era muito amiga dele. E ela foi, voltou no dia seguinte na minha casa, eu falei, e daí, o que o Moro falou? Ela falou, não vou falar mais nada. Porque se eu não tenho apoio do ministro da Justiça para apresentar essas provas, eu não vou ter apoio de ninguém. Bem, enquanto do lado bolsonarista só vem notícias péssimas, do lado do governo Lula vem excelentes para o país. Mas, antes das notícias, peço para se inscreverem no canal do Flávio Florencio, que está trazendo várias notícias, cotidianamente, sobre política. Vou deixar o link para o canal dele no comentário fixado. O governo Lula simplesmente liberou 140 milhões de reais para ampliação do aeroporto de Caruaru, no estado do Pernambuco. E o vice-presidente, ministro da indústria, disse que a Toyota irá anunciar amanhã, terça-feira, um investimento de 11 bilhões no Brasil. Lembrando que, além da Toyota, nós já tivemos investimentos da Renault, da Volkswagen, da General Motors e da Hyundai. E ainda tem também anúncios da Stellanis, que é dona da Fiat da Peugeot. Já soma-se, nesse ano de 2024, 32 bilhões de investimentos. Minha gente, o PIB per capita do Brasil aumentou. Não foi só o PIBão grandão, não. Foi o PIB, por cabeça, por pessoa, aumentou, chegando no nível mais próximo, que foi atingido em 2013, no governo da presidenta Dilma. E o BNDES aprovou o financiamento de 290 milhões para uma gigante lá de Taiwan produzir semicondutores aqui no Brasil. Minha gente, semicondutores é o ouro dos nossos dias, porque tudo de tecnologia precisa desse tipo. Bem, além dessas excelentes notícias, tem uma notícia sobre o governo Lula, que está causando debates acalorados. Estou me referindo ao projeto de lei assinado pelo Lula, enviado ao Congresso, que visa regular a atividade dos motoristas de aplicativo. Enquanto tem empresas e políticos contra o projeto, a Uber elogiou a proposta do governo Lula. Gostaria de aproveitar esse assunto para mostrar que, os trabalhadores precisam ficar do lado do governo, porque essas grandes empresas de tecnologia não podem ter o poder quase limitado, como tem hoje. Vejamos, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, com empregados da Google. Oi, tudo bem? Você conhece alguém que defende interesses de milionários ou de grandes empresários e empresas? Se sim, mostra esse vídeo aqui para eles. Ou então república para aparecer na For You deles. O grupo de sindicatos, trabalhadores dos Estados Unidos, recorreu à justiça para ter mais direitos no Google. Sim, o Google. E eles estavam ganhando a causa. A justiça americana estava levando em consideração tudo aquilo que eles estavam pedindo, pleitando na justiça. Só que aconteceu isso aqui bem na hora da audiência. A moça veio avisar uma notícia. eles demitiram todos enquanto a audiência ocorria. Ela acabou de avisar para o cara enquanto a audiência ocorria que estavam todos demitidos. Eu não tinha mais o que fazer. Eles foram demitidos. Foi embora. É sempre bom lembrar que os ricos, os bilionários, os donos dos meios de produção sempre farão de tudo pelos seus empregados e pelos mais pobres, menos descer de suas costas. Para finalizar o vídeo, fiquem com outras notícias da política nacional. Também peço que curtam o vídeo, comentem, inscrevam-se no canal e sigam todos os perfis citados. Jojo Taldinho gravou um vídeo nas redes sociais dizendo que era mentira daquele jornalista que disse que ela recebeu a ligação do Bolsonaro para se candidatar à vereadora e disse ela que não tem pretensão nenhuma de entrar na política. E os militares e bolsonaristas envolvidos na trama golpista estão chateadíssimos com o ex-comandante do Exército porque ele, ao depor como testemunha, não pôde ficar em silêncio e passou mais de sete horas respondendo a mais de 200 perguntas feitas pela PF a ele no qual mostrou toda a verdade de que o Bolsonaro realmente fez as reuniões para tramar o golpe e que o Bolsonaro o impediu de desmantelar os acampamentos golpistas em frente ao quartier dos Exércitos. Eles estão irados com ele porque agora não tem mais para onde correr. O silêncio deles já não é mais suficiente para não criar provas contra ele. E o Alexandre de Moraes sustentou a prisão do deputado bolsonarista lá de Vitória esqueci o nome do estado dele, agora me deu branco porque ele fez ameaças à integridade física do presidente Lula e do ministro do STF além de ter bulado as medidas cautelares que ele tinha obrigação de respeitar. E o Estadão atacou o Gilmar Mendes porque, segundo o Estadão, o Gilmar Mendes antecipou o voto dele sobre aquela fala que o Bolsonaro assumiu a minuta golpista no ato na Avenida Paulista. Mas a mentira que o Estadão não diz é que o Gilmar Mendes não antecipou o voto dele. A palavra do Gilmar Mendes foi essa, abre aspas, parece uma confissão. Quando ele diz que parece uma confissão, ele não está dizendo que é uma confissão ou formando já o seu voto. A governadora do PSDB, Raquel Lira, do estado do Pernambuco, pediu ao presidente do seu partido que o partido deixe de fazer oposição ao governo Lula e que ele tome uma atitude de autonomia, de independência e que trabalhe junto com o governo Lula quando achar que o governo Lula está agindo da maneira correta. Raquel Lira está com a sua aprovação lá embaixo e ela teme que uma relação ruim do PSDB com o governo Lula possa prejudicar a parceria que está muito forte entre ela e o governo Lula em benefícios para o seu estado.